Nuno Graciano, aos 54 anos, deixou-nos recentemente, desencadeando uma onda de pesar e homenagens. As circunstâncias da sua morte, inicialmente reportadas como um ataque cardíaco, foram esclarecidas por Luísa Castelo Branco, que revelou tratar-se de um AVC. As cerimónias fúnebres, momentos marcantes para a despedida, iniciaram-se com o velório na Igreja Nossa Senhora do Cabo, em Linda Velha, proporcionando uma oportunidade para amigos, familiares e admiradores prestar as suas últimas homenagens. No programa 2 às 10, da TVI, amigos e colegas de profissão de Graciano, reuniram-se para uma emissão especial, destacando momentos e qualidades do antigo apresentador. Luísa Castelo Branco trouxe uma nova perspectiva, contrapondo a narrativa inicial e sublinhando que Nuno Graciano enfrentou um AVC. Assim, a despedida a Nuno Graciano torna-se um misto de emoções, entre a saudade profunda e a celebração de uma vida dedicada à comunicação. O seu legado perdurará não apenas nos ecrãs da televisão portuguesa, mas também nas memórias daqueles que tiveram o privilégio de partilhar momentos com este ícone televisivo. Vemo-nos no próximo vídeo.